Boa tarde, meu nome é André Santos e sou embaixador designado para assumir a representação diplomática brasileira junto à República Democrática do Congo, também conhecido como Congo Kinshasa. Brasil e Congo estabeleceram relações diplomáticas em 1968, portanto, oito anos após a independência congolesa. O Congo, desde a sua independência, foi considerado um país promissor, por contar com vasta extensão territorial, numerosa população e também grande riqueza mineral. Tal potencial, contudo, sofreu sérios reveses ao longo da história em função de numerosos conflitos e de longos períodos de instabilidade econômica e política. É nesse contexto de instabilidade que o Brasil acompanha com grande interesse a evolução da situação política no Congo. Tal interesse manifesta-se não só na manutenção de canais de interlocução com autoridades congolesas e com representantes da sociedade civil daquele país, mas também no apoio contínuo e sempre presente às missões de paz da ONU no Congo. No concernente às relações comerciais, a expectativa é de que haja grandes espaços para o crescimento das trocas bilaterais. Para tanto, é imprescindível que seja promovido o estreitamento das relações entre empresários brasileiros e congoleses, por meio de missões comerciais, de realização de eventos como seminários e também na divulgação de oportunidades de negócios. Já na área de cooperação técnica, é importante que sejam usados os programas de cooperação da ABC, da Agência Brasileira de Cooperação, já existentes no continente africano, para adensar as relações bilaterais em temas tão estratégicos como a produção de alimentos e também a agricultura comercial. Por fim, no campo cultural, tenciono dar continuidade ao excelente trabalho do meu antecessor, embaixador Paulo Uchoa, na divulgação da capoeira como instrumento de inserção social de crianças e de adolescentes. Quero, ademais, promover eventos culturais brasileiros diversos, promovendo, por exemplo, exposições de artes plásticas, mostras de cinema, shows de música e também eventos colinários. Encerro o depoimento, lembrando que, no ano que vem, em 2018, celebraremos o aniversário de 50 anos das relações entre o Brasil e a República Democrática do Congo. Muito obrigado.